Sousa! Um killer muito legal, não é um killer tão forte, mas é um killer muito legal Eu disse isso lá no meu vídeo, vocês devem ter visto Porque, né, 60 mil pessoas viram Mas enfim, eu tô aqui com essa build Que é a buildzinha que eu adoro jogar com ele Eu não lembro se no meu vídeo eu usei essa build, eu acho que não Mas devo ter usado, sei lá Eu vou trazer novas builds com ele, tá bom? Mas eu queria trazer essa buildzinha aqui com ele Num outro mapa, num mapinha mais difícil de jogar Eu joguei a partida, foi uma partida bem tensa Mas, eu queria trazer essa buildzinha aqui pra vocês Que ela consiste no Barbecue Chilli, que toda vez que eu engancho um survival Eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim Por 4 segundos, e ganho 25% De stack a cada survival de frente que engancho No total de 100%, então Eu consigo muito ponto, e uma vantagem Muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Enduring Que os stuns de pallet são reduzidos em 50% E eu que rusho bastante pallet Eu acho bem interessante usar essa perkzinha aqui Aqui eu vou com o Spirit Fury, que quando Eu quebro duas pallets, a próxima quando eu for stunada Ela quebra instantaneamente E combando com o Enduring, eu consigo Voltar mais rápido do stun Então é bem forte Esse combo deles aí E aqui eu vou com o Save the best for last Que é o seguinte, quando eu dou hit no survival Eu ganho um stack É só eu não dar hit na minha obsessão, certo? A cada hit eu vou ganhando stack No total de 8 stacks, mas se eu bater na minha obsessão Eu perco 2 stacks, então basicamente Você tem que ignorar a obsessão Pra conseguir as stacks Então, mas o que que a stack faz? A stack, você consegue recarregar mais rápido A sua arminha Então, é bem interessante essa perk Que se der certo, meu amigo Tu já baixa no cara, já vai atrás do cara Então é bem interessante Usar essa perkzinha Eu recomendo vocês a usar Que é muito boa Aqui eu vou com Shield Pan Que eu recarrega do meu poder mais rápido E aqui eu vou com Olsen's Address Book Adivinha, eu recarrega do meu poder mais rápido também Então combando os dois Fica bem interessante Porque... É bom você sempre conseguir ficar no modo furtivo Tá ligado? Porque você entra no modo furtivo Stalking o cara te revelou Deu hit em alguém Aí já voltou normal o poder Aí já recarrega bem rapidinho Você já pode ficar furtivo de novo Então, acho esse combo aqui bem forte também Acho que é um dos combos mais fortes pra ele, inclusive Mas é só isso, galera Bora pra partida Ok, bora lá Bora lá... Nossa, esse mapinha aqui não é muito bom pro Ghostface, cara Meu Deus, vou passar mal, hein Vou passar mal, hein Não, não vou não, pô Tá maluco Já me vou passar mal? Já Já me viram Ó, vocês já me viram passar mal, velho Calma aí, né, mano Meu Deus Tô ouvindo alguém Eu tô louco? Meu Deus, cadê os caras, velho? Já vi, já vi, já vi Eu espero que ela não tenha me visto Eu não tenha me visto Não me viu, não me viu Agora ela viu Meu Deus do céu Tinha duas pessoas ali, velho Hello? Hello? Eu não sei Eu não sei por que eu quis esconder a red light A fangman podia ter dado um bloczinho pra ela, hein Vamos ver se eu consigo Ah, ela era... Obsessão Isso é interessante É interessante ela ser obsessão Porque aqui eu já... Eu já consigo a stackzinha do barbecue Porque ela eu vou ter que ignorar a partida inteira Então... Conseguir a stackzinha do barbecue agora é bem interessante Então vamos enganchar ela aqui logo Meu poder já carregou bem rapidinho Já recarregou bem rapidinho Então vamos enganchar ela aqui e ir direto Os outros caras Bom, tem um... A fangman tá ali Tem duas caras lá no gerador Já acabaram, inclusive Vamos ver se eu consigo Stalk a fangman aqui Calma aí Isso, eu tô conseguindo Inacreditável que eu consegui Eu consegui stalkear a lanterna dela, velho Esse killer aqui é foda, mano Hahahaha Desesperou, velho Hahahaha Hahahaha Esse lugarzinho aqui é bem ruinzinho também Mas é... Ainda dava pra ela ficar viva Mas ela desesperou aí, não teve como aí É foda mesmo Consegui daqui dar uma... Uma matada do coração uma vez mesmo Complicado Tá, a outra tá ali Eu não vou em quem só vou não Eu vou... Me deu nome e revela, por favor, por favor, por favor Eu ainda acho ridículo Os caras do gancho te revelar Mas... Quem... Sou eu pra julgar? Né? Quem sou eu pra julgar? Anti-camper Ih, aqui ela cai Meu Deus, eu nunca vi alguém cair tanto Nunca vi alguém cair tanto na minha vida, eu juro Beleza Eles voltaram pra esse gerador aqui, parece Bom, eu vou fazer um e-lug, mano Porque... Salvaram aqui na tora mesmo Amigo, você saiu do... Ah, não, você saiu do gancho... Não, eu vou deixar você... Saiu do gancho sozinho, eu respeito Se saiu do gancho sozinho, eu respeito Juro, juro que eu respeito Ela saiu sozinho, mano O que que é isso, velho? Merece Merece a vida Ela merece a vida, velho Ah não, você não vai fazer isso, né? Não, não vai, não Ela quis me baitar Ela quis me baitar Mas eu conheço esse bait Eu conheço esse bait Ele foi muito bem executado agora, amiguinha Mas... Eu não caí Desculpa Me perdoa, velho Tô com o Speedy Fury Então eu consigo matá-la aqui Vamos ver... Não, tem o T. Wall aqui T. Wall é complicado mesmo Ó... Ah... Eu ia ensinar o bagulho pra vocês Da meninidade de cara comigo, velho Que que é isso, mano? Ah, ok Matar ela aqui Alright, alright, alright Um... Eu ia ensinar... Ah, depois eu ensino Depois eu ensino Eu vou fazer um vídeo ensinando essas coisinhas básicas de killer Pra quem não sabe Dizem os comentários se vocês querem que eu faça isso Que eu faça um vídeo tipo Ah, nessa situação aqui você faz tal coisa Tem muitas situaçõezinhas assim Puta que parada Que... Que... Que posso ajudar muito vocês Essa é a minha intenção Sempre consegui ajudar vocês Eu tô ouvindo ela aqui Tô? Claro que eu não tô Eu sou louco De você Agora eu tô ouvindo Ah, tá Tá ligado Sai Ela é obsessão Aba Babaca Quase consegui, tá? É... Na real nessa situação Eu tinha que ter saído do cover Esperado recarregar O... Negócio dela me revelar E pum Aí eu consegui deixar ela exposta Aqui ela vai cair Não tem muito o que ela fazer não Não tem nada que ela possa fazer aqui É de hard, óbvio Beleza, beleza Por mais que ela conseguisse É... Counterar minha Mind Game Chegasse na Palette Ela ia cair pro Spears Fury Então... Ali era uma situação que ela não tinha muito o que fazer não Respeitei a saída de gancho Mas agora, né? Agora não dá, né, velho? Agora eu não posso respeitar Porque eu não tenho o que respeitar ali, né? Bom, como a minha obsessão ali tá quase stalkeada Eu posso chegar bem pertinho dela Stalkeio Perco só um pouquinho de stack Como eu tô com o Spears Fury Caso ela ache uma Palette Mesmo assim ela vai cair Aqui é fácil Eu vejo que eu vou pra cá Ela não vai pular a janela Ela vai vir pra essa janela Agora ela não sabe onde eu tô Eu não tô com a Red Light nem nada Então aqui provavelmente ela vai cair E é... Já caiu, já, já caiu Beleza E eu perdi só 2 stacks Em vez de perder 4 Dando 2 hits nela, né? Então... Foi interessante isso aqui Agora eu vou me enganchar a ela... Aqui, aqui, beleza Ó, a Cláudia está ali Vamos fingir que eu não vi Não, fingir que eu não vi, mas já vi, né? Fingir que eu não vi, mas não fingi tanto Pera aí Vamos chutar aqui Como... Nunca esqueça de carregar o poder Depois que você já estiver fora da visão do cara do gancho Porque... Quem tá no gancho te revela Isso que é... Fueda, man Calma aí, Cláudia Você não entrou no armário, você não é louca Tá, sério... Não, ela não é louca, não Eu já sabia que ela não era louca, velho Você tá maluco... Pra onde ela foi, sério? Eu tô falando sério agora Ela não tá me revelando Ela não tá em lugar nenhum Ela simplesmente desapareceu da tela, velho Simplesmente desapareceu Será que essa Nia aqui me viu? Deixa eu ver Sai Sai Caciba A Nia sumiu mesmo também Todo mundo some na vida Sério, eu juro que eu não entendo as pessoas que somem Por que que vocês somem, velho? Sai Calma Sai Bababa Não acredito Poxa, fenguinhos Eu vou te tirar da partida Você tem Dead Hard Eu vou esperar o máximo você vai... Eu achei que ela ia esperar que eu ia counterar, né? Mano, acho que ela só usou Por isso que eu tô falando Dead Hard Pra mim é o melhor perk do jogo, sim But... Às vezes é o pior perk do jogo Então você tem que saber usar Se você souber usar o Dead Hard Tudo bem que tem situações que você não... Tipo, mesmo você sabendo usar não tem como, tá ligado? Mas... Você tem que saber usar Se você souber usar o Dead Hard, mano Vou tentar instalkar ela aqui O máximo que eu conseguir Só ela pula a janela... Ah, não pulou, merda Ficou pra cá Ela já me viu aqui também Beleza, vou dar uma instalkadinha aqui mais Aqui ela cai, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair... Pum, morreu Deu mole, amiguinha Deu mole Não teve muito o que fazer, não Beleza Já consegui a kill na Fang Já consegui a kill na Claudette Cadê a kill não, né? Acho que é a segundo dela Ou pode ser o primeiro... Não, é o segundo, é o segundo Se não for o segundo, é o terceiro Entendeu? É o segundo, pronto Entendeu? É a vida, a vida tem nessas Agora vamos instalkar... Saiba! Vamos instalkar ela aqui, ó Opa Fechou Deixei ela exposta já A Nia, vamo... vamo deixar a Nia salvar a Claudette Coitada, a Claudette tá no segundo ganchinho dela Ela merece... Ela merece o terceiro ganchinho, né? Tá ligado, tipo... Ah! Eu vou arriscar o hit porque... Ela ia atacar a pallet precocemente, pelo que eu percebi E aí eu não ia conseguir usar o Spirit Fury na pallet Quase que eu errei o hit Tô desacostumado com a hitbox do... do Ghostface, pra falar a verdade Ahn... Não tem gancho aqui, maravilha Ela destruiu, né? Ela destruiu esse ganchinho aqui, que eu ia enganchá-la aqui, ó Mandou bem, ó Esse aqui não vai me servir pra aquele, ó Que que adianta? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada, amiguinha Ai, meu Deus... Adiantou sim Epa! Ah, obrigado Ahn... agora... Tá, tem gente naquele gerador e tem alguém aqui perto pra já salvar ela Vamo lá naquele gerador então Vamo ligar aqui, porque caso o cara que tá por aqui me revele Eu vou saber a posição dele e vou nele Que aí vai ficar uma situação muito complicada Porque aquela mina tá muito longe daquele gancho, entendeu? PUSSA Sai Ah, eu deixei ela exposta só pra ganhar ponto Porque ela já tá machucada, né? Ela... Olha lá, velho... Eu achei que ela ia achar que eu ia dar bait Ela não achou que eu ia dar bait Ela não achou que eu ia dar bait nenhum, velho Tava as duas aqui, é sério, mano Coitada da outra, velho Não foi nem salva Tem Dead Raiders também, não tem? Se tem, não tem? Sei lá se tem, mas se tinha, não tem mais, velho Se tinha, não tem mais, mano Tava as duas aqui, eu achava que ela leste por acaso, velho Juro, ela... Se você... Vou mostrar pra vocês um negócio, peraí Vamos só enganchá-la aqui Vamos só enganchá-la aqui Que eu vou ensinar uma tática Pra quem não sabe Muita gente sabe, mas... Eu vejo que tem uma galera nova aí no meu canal MUITA GALERA NOVA, pelo visto, viu? E aí eu vou... Ensinar pra vocês um truquezinho pra quem não... Não manja, não manja Vou ensinar, peraí Vamos só enganchar Tem gente que vai falar Nossa, mas isso é óbvio Tá bom, mas é... Tem gente que não sabe, amigo Tá bom Tá tudo bem, velho Tá tudo bem Ó, vamos enganchá-la aqui Vocês estão ligados no barbecue, né? Que eu expliquei no início do vídeo pra vocês Que quando você engancha um survival Você vê a hora dos outros Enganchei a mina lá Se a pessoa vai ficar atrás desse girador aqui, ó Aqui atrás assim Eu não vejo a hora dele Porque a hora do girador cobre a hora dele, entendeu? Então... Você pode counterar isso Você pode entrar em armário também pra counterar o barbecue Que se você entrar no armário o cara não consegue te ver Depois que engancha o cara Então é bem interessante esse truquezinho Só que a gente fala aí pra quem não sabe Counterar o barbecue O barbecue é o melhor break de killer, mas tem counter sim Então é isso, galera Tá aí a parte de baixo com Ghostface E meu vídeo com Ghostface deu 60 mil views, meu Porra É então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Put my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm low